Olha, é uma excelente opção para você comprar ou trocar de carro aqui, Autoshop Imigrantes. Esse aqui é o mascote do Autoshop, bem conhecido aqui, ó, Imigrantes, esperando você nesse final de semana. Durante a semana, vem comprar ou trocar o seu carro. São dois endereços, tem lá no Rúdio de Ramos, em São Bernardo, e aqui na Tancredo Neves, número 600, aqui no Ipiranga, em São Paulo. Tá sim de ofertas, vamos lá conferir. Tem seminovos, zero quilômetro também aqui, pode trazer o seu carro usado, vai entrar na negociação. Uma excelente estrutura também te esperando, ó, financeiras, despachante, lava-rápidos, acessórios, micropintura, vistoria, martelinho de ouro, lanchonete, restaurante, espaço, kids, com um amplo estacionamento grátis para você comprar ou trocar o seu carro em dois endereços. Veja aí, ó, tem em São Bernardo, ó, Estrada das Lágrimas, número 80, Rúdio de Ramos, e tem também aqui em São Paulo, na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 600, no Ipiranga, em São Paulo. AutoshopMigrantes.com.br, curta também nas redes sociais, pode ligar no 50680500. Autoshop Imigrantes, eu tenho certeza que você vai comprar ou trocar o seu carro aqui, essa grande variedade esperando você, imigrantinho também.